vocês já vão se formar com a nova farda da polícia a farda verde amém é padrão eu acho assim mais operacional e para o serviço de rua eu acho melhor mesmo com turno alongado com o preto você tá com boi né mas a farda verde é melhor eu acho melhor então seja um que eles vão se formar vai ser assim propaganda de governo que a farda da polícia militar aqui é do caminho santana tudo de tudo bem verdinho formatura é farda nova viatura nova batalhões nosso restaurante batalhão de batalhão novo e viu trazendo arma nova eu descarreguei um caminhão de munição nova caminhão de munição foto foi não acabar tira munição tirei eu esses alunos são foda mesmo tirando munição né ou seja tá melhorando pode melhorar mais pode ver se vai melhorar pois então quando vocês chegarem um provavelmente acredito que sim não tem por que não né pessoal vocês estão entrando na polícia militar eu vou bater logo a real para vocês aqui é que é bom é recebe bem vamos dizer assim melhor que muitos cargos recebe pode melhorar tem que melhorar tem que melhorar mas quando você passa no curso a polícia militar é um escadinho degrau vocês estão aqui aí quando você sobe aqui cara você começa a ver um mar de opções a polícia militar você tem acesso a várias outras coisas você tem a possibilidade de dar aula pode mais um degrau você tem a possibilidade de estar com o curso federal pagar sua faculdade olha mais um degrau terminar a faculdade quando eu passei o curso da polícia militar já matribuiu na faculdade paguei e terminei já me formei já tô me formando em direito primeiro de tudo vai ter concurso da polícia militar do estado do ceará você precisa saber disso pra que você intensificar os seus estudos às vezes você não tá acreditando às vezes você tá acreditando que é só milonga é só conversa que não vai ter o curso vai ter o curso se agora cabe você estudar você tá bom na cadeira então você não pode se dar o luxo de esperar a fulano disse que não vai ter por causa disso aqui para o curso abrir para poder estudar não se não pode dar o último esperar o concurso vir você estudar tem que estar agora olha aí ninguém vai ficar para trás tem a palavra em baixo dizendo que você também não vai ficar para trás que é difícil é a gente sabe é complicado mas essa rotina de estudo para concurso faz a gente ficar mais forte a cada dia porque é muita pancada que vem na gente né e estudar é você tem que estudar tranquilo não é igual um trabalho pesado forçar você tá no meio da rua no sol quente não estudar você tem que se forçar o máximo para manter sua mente equilibrada poder assimilar o conteúdo sem estudar estressado estudar cansado demais né você tem que estudar tem mas estudar dessa forma às vezes cumprir um pouco prejudica um pouco você tem um pouco mais de dificuldade então o que é a luta do concurso na verdade é tentar deixar é o ambiente um pouco mais tranquilo para poder conseguir estudar isso aí é muito difícil cara vemos inconvenhamos né estudar é difícil né conseguir estudar é mais difícil ainda mas passar também é muito bom né então é uma abdicação é uma atenção também que vale muito a pena beleza